RCN Notícias dessa quinta-feira, eu vou direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação, Matheus Adriano. O que é destaque hoje aí na capital? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, uma ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros, resultou na apreensão de cocaína escondida em cilindros de oxigênio em Terenos, que fica a cerca de 30 km de distância aqui de Campo Grande. Essa apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina na região, quando os policiais federais abordaram o caminhão que transportava um tanque de peixes e dez cilindros de oxigênio. O motorista demonstrou nervosismo durante a abordagem, mentiu informações e também forneceu dados incorretos sobre o motivo da viagem. Levantando ali suspeitas dos policiais. Diante dessa situação, o caminhão, a carga e o motorista foram encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, em Mato Grosso do Sul, que fica aqui em Campo Grande. Na delegacia, com o apoio de cães parejadores do batalhão de choque da Polícia Militar, foi realizada uma vistoria nos cilindros. A perfuração de um dos tanques revelou a presença de cocaína em seu interior. A retirada da droga exigiu o trabalho conjunto da Polícia Federal e do Corpo de Bombeiros, que utilizaram ali equipamentos especializados para conseguir cortar esses cilindros. A operação ainda está em andamento e a quantia total de cocaína apreendida ainda será confirmada. Então, e mais uma apreensão de drogas aqui no Estado, e a gente vê cada dia mais a criatividade desses criminosos na Israel. Pena aí que eles nunca usam essa criatividade para uma coisa boa, né? Exatamente, né, Matheus? Sempre buscando formas de burlar aí a fiscalização por parte das forças de segurança. Enfim, lamentável. Como é que está o tempo aí na capital nesta manhã de quinta-feira, Matheus? Mais a menos, é, bem mais a menos do que nos últimos dias. Agora pela manhã está fresquinho, agora está fazendo 20 graus. A mínima para hoje foi de 15, só que a máxima é de 32. Então a gente fica naquela do dia, amanhecer fresquinho, esquentar bastante à tarde e à noite a temperatura cai um pouco também. É uma amplitude térmica aí que a gente tem que tomar cuidado, mas o clima está mais a menos. Tá certo, Matheus, obrigado pela sua participação. E aí